Então agora, depois da visita que nós fizemos na Pai, temos que começar a recolher nossas coisinhas para a gente ir embora de Acanga, né? Né! Hoje a gente não vai mudar de quintal, mas vai mudar, porque na verdade acabaram as temporadas das cidades, né? Mas a gente vai voltar para São Paulo de uma maneira bem diferente. A gente vai fazer altas escalas, umas 10 escalas. Então, eu sou o Preto. Eu sou a Fábia. Ela é aluna, a gente está vivendo na estrada há dois anos, daqui 20 dias faz dois anos. Então, acompanha aí, compartilha aí, que vocês vão ver nossas trajetórias aí, das cidades que a gente vai parar, das famílias que a gente vai ver. Então, acompanha aí. Vamos desligar as coisas aqui, que já já a gente vai pegar a estrada sentido Borborema. Primeira cidade, Borborema. Acompanha aí. E de manhã cedo, antes de ir para a Pai, eu já desliguei a saída de água e a alimentação da mangueira. Agora só falta a parte da energia elétrica aqui, ó. Que eu vou mostrar para vocês. Como a gente está recebendo muito apoio, eles deixaram a chave do painel com a gente, ó. E aí vocês vão ver aqui. Tá aí. Então, a gente achou esse disjuntor aqui disponível. Eu já levo esses rabichos aí, a gente já mostrou em outros vídeos, eu tenho um monte de coisas lá. E aí conectei o nosso cabo aqui. Então, agora é só desligar. Já desliguei o disjuntor. E aí aqui na porta, como já mostrei em outros vídeos também, É legal que ao longo desses anos a gente adquiriu a experiência do que a gente mais usa. Então, eu falo que aqui na porta tem as coisas de ataque. Então, eu tenho uma chave de fenda, uma chave de felipe, um alicate, um facão. Coisas mais rápidas para eu pegar e já usar. Além da mala de ferramenta que está guardada, lógico. Então, vamos ver. Quero agradecer oficialmente pela estada que nós tivemos aqui em Iacanga. O Bugri nos recebeu no primeiro dia de baixo com uma chuva, meu. Chegamos aqui com uma chuva que Deus mandava. Eu olhei ali, mó lamaçal. Eu falei, puta, será que eu poderia parar aqui? Vamos lá, né? E aí ele veio e falou assim, eu quero ver você aqui. Eu falei, não, não é possível. Papai do céu atendeu meus pedidos. Bugri, obrigado pelo carinho. Obrigado por essa família maravilhosa. Quero ver todos aqueles projetos que você me contou e realizando dia a dia até chegar lá no final, hein? E como é que tem que fazer? Assim, ó. Mas assim não é por causa do Covid, não. É para grudar, né? É. É, eu não esqueço. Obrigado. E vocês, molecada, sucesso, hein? Quero ver o troféu, as medalhas. E dia a dia vão galgando, que eu falo, conquistando as vitórias e os degraus. Às vezes não sai de primeira, mas não desistam. Continua que vocês chegam lá. E aí. Valeu. Valeu. E ali no fundão, a gente saindo de Acanga, está a usina de Acanga. Legal, né? Vou para trás já. E aqui estamos de novo entrando em Borborema, hein? Eu já pedi até as contas de quantos azeite você pediu por aqui. O Hélio vai ficar louco. Louco, 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 louco. Olha esse lanchinho legal para esse de Acanga. E a gente vai parar em dois lugares logo na entrada. A gente tem que pegar um azeite. E vamos tentar abastecer. Vamos tentar ganhar um tanque de combustível. Vamos ver se dá certo. Aqui é onde nós vamos, ó. Pesca Imports, do pai do Jonathan. Um dia de pesca para pegar o azeite. E deu certo, ó. Meu amigo ligou lá no Degã. Degã falou, pode abastecer. Ganhamos um tanque de diesel aí. Vai ser muito útil. Porque a gente vai estar voltando agora para São Paulo nos próximos dez dias. Então, quero agradecer o seu Degã. Muito obrigado pelo carinho e pelo tanque de diesel aí. Vai ser muito útil. Valeu, Degã! Olha que chique, ó. Ele já está registrando aqui nosso presente. Legal, hein? Valeu, amigão. Porra. Valeu, seu prefeito. Vai aparecer lá no canal do Brasil Especial, hein? Tem que seguir a gente. Dê um abração. Obrigado. E manda um abração para o Degã. Seu Degã, eu vou agradecer ele depois lá. Será entregue, pode deixar. Valeu. Chegamos em Borbis! Agora que eu recolhi todas as bicicletas, você vai propagando? É lógico, meu. Olha aí, ó. No bazar da Isabel, nosso presidente. Está esquentando os motores. Está cada vez mais quente, hein? Oiê! Olha isso, ó. Eu vi a marca do pneu aqui, ó. O cabaço. Dá uma olhada. Pneu é S, né, Marcio? É assim que tem que ser, né? O pneu é em forma de S. É redondo. Você só me envergonha, viu? Cada motorista não tirou carta. Oita, está difícil, meu. Marcio, o que você aprontou aí, Marcinho? Olha como ficou o pneu. Quem aprontou foi o preto, fala. O cara não sabe nem pilotar, né, Marcinho? Motorista de meia tigela. A gente está onde? Borbis. Borbis. Ei, filha. Isso aqui parece que pra gente é tudo a primeira vez, meu. Nunca a gente tinha vindo aqui, né? Não. Mas a próxima é nova. Olha que massa. Ô, presidente. Ô, presidente. A gente nunca tinha vindo aqui, como mais de 20 dias de Borborema. Tá, né? Vai mostrar um pouco. Que novidade. Caramba, meu. Isso. Ó. Tem mais coisa pra seguir aí. Vamos conhecer, então. Você nunca entrou. Não, tinha até coisa de rodeio com tuboágua. A gente nunca viu aquilo ali, ó. Tem calma. Tem memória a gente lá, né, Fê? Vou falar coelhinho, viu? E ninguém apresentou essa prática pra gente, né? Porque eu acho que a gente ia vir aqui todo dia, né? É o arte. Olha que legal que é, ó. Tudo na rua. Tem restaurante de tudo que é canto, inclusive o carro. E as mesas, ó. Ficam tudo em volta da praça. Vamos ver? Que legal. E aí tem os brinquedos pras crianças, né, Preto? Sim. Pula-pula. É muito legal. É muito legal. Pra estar numa rua de lazer, né? É, rua de lazer. Só que passa carro, né? Que passa carro. Mas é muito legal. Parabéns, hein, Borborema? Parabéns. Mais uma de Borbis. Legal, mais uma de Borbis. Bom dia, galerinha. Onde eu tô aqui, ó. Na saída do Caminho da Ferramal, Centro Paulista. E vocês não se esqueçam que amanhã a gente tem compromisso. Que é a comemoração do aniversário. Certo, Marcião? Certo. Então, aí ó. Tira a sua pulseira que ainda dá tempo. Dá tempo ainda? Dá tempo. E bora lá pedalar e caminhar com a gente amanhã. Então o que vocês estão esperando, meu? Vamos nos encontrar. Corre! Depois do acidente de ontem, ó. Ó, a roda ficou nova em folha. Diz o cara que não ficou 100%, mas vamos ver na hora de pedalar, né? E hoje, galerinha, amanhecemos aqui na Praça de Borborema. Já fui buscar a roda da bike, como eu mostrei pra vocês aí. Tô ajeitando umas coisas, pegando o carrinho que eu vou levar a blogueirinha lá pra fazer a unha. Depois pegar um pouquinho de água pra gente seguir pra Cambaratiba, que é o próximo destino hoje. Partiu agora pesqueiro Pinto Aceso. Já caminha do Cambaratiba. Vamos parar, almoçar e ir lá no Cambaratiba. Vamos ver o pesqueiro. Olha aí, ó. Estamos de novo com a nossa família do coração. De perseguidores a amigos do coração. Não é isso, blogueirinha? Não, ele quis falar o nome da cidade, ele esqueceu, ele já emendou. Não emendi nada não, eu tô no pesqueiro, o bairro Pinto Aceso. Não, ele quis falar que você ia falar da família de Dourado. Não, a família não é de Dourado nada, é nossa família e ponto e acabou. Eu quero falar que nós estamos comendo, comendo bem pra caramba. E o Dilo, né, presidente, conseguiu o quê? Uns ovinhos pra gente com a geninha mole. E ovo, 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 ovo. Você achou que não ia sair. É, por um momento eu vou comer. Valeu, galerinha. Belo sabadão, hein? Chegando no Cambaratiba, e se você soubesse o que tem de manga e o que tem de jaca que a gente viu aqui na estrada, é muita coisa. É, ó, piseira. Estamos aqui no Cambará, viemos ver nossa família, né? A Celine e os pais dela, só que é o que eu vi aqui agora. Tem uma árvore. E parece café, ó. Não sei não, hein? Não, era com as árvores. É? Olha isso. Gente, demorou pra sair essa visita, mas olha que delícia que tá essa praça hoje. O sol deu uma amenizada, tá tão gostoso aqui. Ali tem uma árvore de Natal de garrafa pet, que eles acendem à noite. Mas olha a nossa igreja aqui, que linda, ó. Você gostou? Tá flutuando, né, gata? Tá flutuando, né, gata? Ah, aqui, olha o presépio, filha. Entendeu a luzinha, ó, que bonito. Tá dentro da escola, hein? A Luna vai estudar hoje. De sábado ela vai estudar, mamãe. Né, filha? Vai estudar de sábado hoje. É ou não é? Não, sim, obrigada. Eu queria esperar até. Matiba, que legal. Olha, eu senhor, não tenho muito mais aí pra você ver. Pode vir, pode virar. Gente, olha os formandos. Olha, tudo vestidinho igual. Cadê você aqui, Celina? Não, eu não vou nessa daí. Esse daqui é meu avô, pai do meu pai. Sério? É, eu. Esse é meu avô e esse é o filho do meu pai. Que vem ser a sobrinha dele do meu avô. Que legal. Ó, formandos de 64, 62, 61, 59. Essa daqui? Cinquenta e oito. É minha tia. Essa daqui? Bom dia. Esse daqui é o pai do Eduardo. Vai que a gente vai fazer a foto da formatura, hein? Na escada da escola. As formandas de 2021. A gente conseguiu chegar na nossa família de Camaratiba aqui, ó. E viemos com a casa até na porta. Bem na portinha aqui, ó. Agora vamos prozear, vamos tomar café, vamos falar. E a nossa casinha tá na porta da casa deles. Legal, né? E o que é mais legal, muitos não sabem o que é isso aqui, ó. Terreiro de café. Eles já foram grandes plantadores de café. O terreirão de café aí, ó. Tem vídeo no nosso canal falando de café aí. Tem altos terreiros aí. Olha a portinha ali por onde escoava, ó. Tá vendo? Por essa portinha. Não, tá ótimo. E nós chegamos de dia e estamos saindo de noite. E de barriga cheia. Não, e sempre cheia. Porque a gente encosta aqui e sai de barriga cheia, né? Ó, na verdade a gente tá voltando pra São Paulo. Só que a gente pôs uns alfinetes aí, como a gente já falou. Que tinha algumas famílias que a gente fazia questão de dar um abraço. De boas festas. Na virada do ano. Que pra gente foi marcante ao longo desse ano. E vocês foram muito marcantes. E é a primeira família que a gente tá parando aqui no nosso retorno. Obrigada. E boas festas, né? E boas festas. Feliz a dia de nós. Feliz a dia de nós. Mas, ó, eu acho que não... E Deus que ilumine vocês. Amém. Abençoe. Pô, seu Toninho, mas não conseguimos resolver. Vai ter que ficar pra uma próxima prosa. Então vai ficar pra uma próxima prosa aí. Com certeza. E ó, a hora que a gente tá saindo da casa deles. Sete e meia? Oito horas? Acho que oito e meia, né? Oito e meia? Oito e vinte. Caraca, a gente ainda tem que ir pra Ibitinga. Isso porque a gente não gosta de dirigir à noite. É, mas foi por uma boa causa. Foi muito gostoso. Mas agora a gente ainda tem o desafio pra passar no Mataburro ali, hein? Ah, essa é a pior parte. É. Porque eu tenho mais medo. Agora atenção, hein? Agora a gente vai passar no Mataburro. Ai, meu Deus. Peraí que agora eu preciso... Deixa eu pegar lá atrás. Hã? Já passou, já. Já passou. Agora é só sair dentro. Aí o suco tá ficando aqui. Beleza. Tô sentado. Celine. Obrigado, viu? Mais uma vez, obrigado a você. Fica com Deus. Você também. Muito obrigado pela tarde. Desculpa aí de alguma coisa. Não desculpa de nada, porque não teve nada. Mais uma vez, se você vier por aqui, dá uma vez. Te aviso. Vamos estar sempre nos falando. Vamos falando e final do ano a gente se fala também. Final do ano eu quero que você faça um ao vivo aí com seus pais pra mandar pra gente. Tá bom, eu faço. Tá bom? Muito obrigado. Beijo. Obrigado você. E agora já estamos na estrada sentido Ibitinga. Hoje a gente vai dormir lá, né? Sim. Talvez na praça novamente. Gente, a gente vai dormir em muitas praças esses dias, eu acho, hein? Eu acho. E olha isso, ó. Entrando Ibitinga. E na entrada que a gente entrou há uns meses atrás. E olha o portal como tá bonito. Né? Olha que lindo. Gente, portal Ibitinga. Chegamos aí, Ibitinga. Tchau, Sara. Ibitinga dormiu aqui, ó, na praça. Ontem à noite eu cheguei e filmei. A gente conseguiu pegar energia ali. Tava muito calor. E agora vai começar o evento, hein? Vamos lá. E o bicho tá pegando. Já começou aqui, ó, os preparativos. Os bastidores da caminhada aí, ó. E vamos pegar as bikes ali. Pra começar o negócio. Vocês vão junto com a galera. O que vocês vão fazer? A gente vai, que a gente sempre fica um pouco mais atrás, né? A gente só pedala mais rápido. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberai-nos do mal. Amém. Partiu! Podemos sair, presidente? Como é que é? Vambora, vambora, vambora. Bora, bora, bora. Na verdade, todo mundo já saiu. Vamos fechar a porta. Chegamos, filha! Chegamos! É boa, só não chega. Olha aí a galera. Vamos lá, senhor. Peregrinos, peregrinos, todos os bichos grilos. Tá o caminho da menina aqui, ó. Toda a galera de Bitinga com a gente, porque a nossa casa tá em Bitinga, né, ó. A gente tá em Bitinga. Agora eu sou de Bitinga, tem que contar. Você pode me deixar em casa, não? É lá na praça a minha casa. Só passar a querer. Não, é na praça mesmo, você vai ver lá. Enfim, tudo finalizado. Pedal, almocinho. Conseguimos retornar. E vamos dormir aqui mais uma noitinha em Bitinga. Já liguei a energia. Nossos amigos já foram embora, se precisar de avisar, tomamos um sorvetinho. E agora atravessei a rua aqui, a mangueira d'água, porque nós ficamos sem nenhuma gota d'água. Então eu não queria pegar, mas eu preferi atravessar a mangueira no meio da rua mesmo, pra pegar água, pra não ter que mudar o bambobil de lugar, que eu tô de preguicinha. E amanhã, Bariri, depois Itapuí, vocês vão ver aí. A gente já ia dormir, já. Aí veio o meu paizão aqui de Bitinga, que ele é de Borborema, mas é de Bitinga, eu não consigo entender. E aí já arrancou a gente da cama, e já vai levar a gente, ó. Sabe lá Deus pra onde. E aí, tá tudo? Já entreguei a Deus, vamos embora. Olha aí, a gente acordou pra desmontar o acampamento, pra sair de Bitinga, e o Serjão já parou aqui, que queria saber o nosso canal, né, Serjão? É isso aí. Então dá um oi aí, que você vai aparecer lá no YouTube, hein? Oi, gente, tô curtindo aqui o Brasil Especial. Brasil Especial, eu estive na missa, e eu fiquei com vontade de falar com ele, e hoje de manhã vim aqui, botar um papo com ele aqui, e ele passar um pouquinho essa viagem dele, o roteiro dele, e tá me explicando aqui. Agora vai acompanhar a gente, né? Vai acompanhar no canal, com certeza. Quero ver, hein, Serjão? Um abraço, sou fã do pessoal que viaja aí. Aí, valeu, ó. E vamos desmontar o acampamento aí, pra gente partir, que agora é bariri, hein, galera? Gente, tem que correr, porque começou a chover aqui, e eu preciso mexer com energia, eu não gosto. Vou pegar aqui as coisas pra gente fazer logo lá. E tá o quadro e a chuva apertou pra caralho agora. Vou tirar o toquinho, já deixa tudo do jeito, depois já sai de uma vez, ó. Vamos ver aqui. Olha lá, partiu! Saindo de Bitinga, rumo a... Bariri. Bariri. A mamãe nem se trocou ainda, vai se trocando no meio do caminho, que ele tá atrasado. Acompanha aí, fica aí. Tchau, em Bitinga, até uma próxima. Tchau, 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 tchau.